Item de número 8, processo número 48500-005482-2010-60, resultado da audiência pública número 50 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações para a revisão das resoluções normativas 421 de 2010 e 453 de 2011. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino, informe que há dois pedidos de sustentação oral. Na 23ª reunião pública ordinária, realizada em 26 de 6 de 2012, a diretoria da ANEL aprovou alterações na resolução 421 de 2010 e 453 de 2011. Todavia, em decorrência de outras contribuições recebidas, que versavam sobre assuntos não submetidos à audiência pública, sugeriu que fosse aberta nova audiência para a análise dessas contribuições, por considerá-las pertinentes. Assim, foi instaurada a audiência pública 50, por intercâmbio documental, com prazo de contribuições de 28.06 a 28.07 e 12, para discutir as alterações propostas. É o relatório. Procurador, até a iniciação. Há dois pedidos de sustentação oral. A primeira será feita pelo senhor José Gabino Matias dos Santos, representante da Abrade. O ponto que eu gostaria de trazer aqui é uma questão bem específica. Ou seja, só o registro de que esse nosso modelo tem sido aprimorado permanentemente, ou seja, e isso acaba trazendo algumas dificuldades quando você analisa uma decisão que você tomou ontem em face de uma mudança que está sendo implementada hoje, por exemplo. Especificamente, ou seja, com relação à proposta que está sendo colocada, é uma proposta até que foi sugerida por alguma distribuidora. No artigo 2º, parágrafo 2º, existe lá um inciso 4, onde está dito lá, ou seja, que aquela exclusão, ou seja, que não integra o montante de reposição. Então, no inciso 4, diz que os montantes não devolvidos no ano A-1, por migração de consumidores para o ACL no mesmo ano. E, como eu digo, essa questão já está sendo mudando ao longo do tempo, ou seja, algumas empresas tomaram a sua decisão antes dessa definição que aqui está. E o preto que a gente está trazendo aqui é que fosse incluído neste inciso a possibilidade de que isso fosse uma liberalidade da distribuidora. Ela poder decidir se quer ou não excluir isso do montante de reposição. Já que, da forma que as coisas aconteceram ao longo do tempo, ela tomou uma decisão, no determinado momento, de não fazer a devolução e pode ser que o cenário mudou. Então, a sugestão é que fosse incluído um adendo neste inciso, dizendo que os montantes não devolvidos por migração de consumidores do ACL no mesmo ano, desde a critério da distribuidora. É este o pleito que eu estou colocando aqui para apreciação da diretoria. Obrigado. A próxima ostentação oral será feita pelo senhor Aldo de Jesus Peçanha, representante da Ampla Energia e Serviços. Boa tarde, senhores diretores. Eu quero trazer aqui uma questão bem específica da Ampla, que envolve a recontratação da energia existente. Então, só para lembrar aqui... Como é que eu passo aqui? É só apertar? Só para recordar um pouco do histórico do processo. Lá em 2006, a ANEL emitiu a resolução 224, que zerou o lastro de importação da CIEM, o lastro em função da crise energética na Argentina. Posteriormente, o Ministério, o MME, através da portaria 294, reconheceu como um fato alheio a vontade dos agentes envolvidos e que caberia à ANEL analisar os casos em que os contratos pudessem ser atingidos por essa perda de lastro e que a ANEL adotasse todas as medidas necessárias para garantir a neutralidade dos agentes de distribuição que tiveram contratos afetados por essa perda de lastro. E também estabeleceu que os agentes de distribuição afetados adotassem todas as medidas possíveis para contratar o seu mercado. Bom, dando sequência, em fevereiro de 2007, através do despacho 320, a ANEL aprovou o término dos contratos da ANEL com a CIEM para o final de 2007. A ideia de encerrar o contrato ao final de 2007 era que a ANEL participaria do leilão de A-1 de 2007 para início do suprimento em 2008 e aí não teria nenhum impacto na distribuidora. Um contrato estaria acabando e você estaria substituindo por outro contrato. Só para a gente ter uma ideia da grandeza do contrato da CIEM com a Ampla, era mais ou menos 25% do mercado da distribuidora. Bom, ocorreu que o leilão de A-1 para início do suprimento em 2008 foi 100% frustrado. Não houveram vendedores habilitados para participar do leilão. Então, em janeiro de 2008, que foi o primeiro mês sem esse contrato, por coincidência e infeliz, o PLD chegou ao preço máximo de R$ 570,00 à época, gerando até liquidações imensas para a distribuidora, mostrando a dramaticidade da questão. Bom, dado que não conseguiu comprar energia no leilão de A-1, a distribuidora permaneceu tentando comprar energia em todos os mecanismos disponíveis. E naquela ocasião, ali no início do ano, a opção que tinha era o mecanismo de troca de contratos entre distribuidoras, o MCSD. Então, a Ampla permaneceu participando de todos os MCSDs, porém não conseguia comprar nenhum megawatt médio sequer. Não havia energia disponível naquele momento para a contratação. Diante disso, optou-se por comprar energia no leilão de Giral, que foi até uma declaração conjunta com o leilão de A-5, com o intuito de repor esse contrato que tinha sido encerrado, e também pensando na modicidade tarifária do consumidor, que a gente até acreditava que os preços seriam bons e interessantes. Após o leilão, a Ampla obteve êxito, adquiriu energia, e aí o balanço contratual da distribuidora, de forma simplificada, mas a escala é mais ou menos essa, ficou da seguinte forma. Se comprou energia para substituir o contrato a partir de 2013, porém, ficou um vale aqui de uma exposição involuntária entre os anos de 2008 e 2012, pois a gente não conseguiu comprar energia existente aqui nesse período. Bom, como havia uma obrigação de participar de todos os mecanismos possíveis para tentar repor essa exposição involuntária, a Ampla seguiu sempre participando de todos os MCs SDs, de todos os leilões de A-1, para tentar tapar esse buraco, e não conseguia. Inclusive, no leilão de A-1 de 2009, também foi outro leilão 100% frustrado, pois não houve ofertantes habilitados. Bom, Ocorre que, ao final de 2009, início de 2010, em função da crise econômica e financeira, o mercado das distribuidoras como um todo caiu, principalmente o industrial, e começou a surgir energia nos mecanismos de troca de contratos entre distribuidoras. Então, a Ampla conseguiu adquirir um pouco de energia ao final de 2009, e ao longo de 2010, adquiriu mais energia, e resolveu o seu déficit contratual, ali no período até 2012. Lembrando que, a partir de 2013, ela já estava contratada. Bom, houveram alterações no decreto 5.163, deixa eu só passar aqui, passou um slide, veio o decreto 7.317, que alterou uma diretriz do decreto 5.163, permitindo que as distribuidoras ajustassem o seu balanço contratual, ajustassem o montante de reposição para menor, no momento da recontratação. Na sequência, até saiu a resolução da ANEL 421, que está em audiência pública, que também continha essa diretriz de permitir esse ajuste no montante de reposição, o que resolvia 100% o nosso problema. Com isso, não tínhamos mais problema algum. Bom, recentemente, no segundo semestre do ano passado, e a resolução 421 agora mais recente, mudaram de novo o decreto e a resolução caçou essa diretriz que permitia essa flexibilidade para a distribuidora de ajustar o seu montante de contratação. Então, o nosso pleito é exatamente esse, de que seja dado um tratamento adequado para a AMPLA nessa questão, uma vez que a AMPLA seguiu sempre as diretrizes que foram emanadas pelo MME e pela ANEL, e até recordando o que diz a portaria 294, lá do MME, que até transcrevi aqui, que dizia, reconhecida a modificação das quantidades de energia elétrica dos contratos referidos no artigo 1, que são os contratos que foram afetados pela perda de laxo da CIEM, a ANEL adotará todas as medidas para manter a neutralidade do agente de distribuição afetado. Então, basicamente, essa é a nossa solicitação. Muito obrigado pela atenção. A procuradoria manifestou os primeiros de parecer 143 de 2012, o momento do qual opina pelo ajuste da resolução ao teor do decreto 7.521 de 2011 e pela realização de audiência pública. Foi observado que, sem o ver da procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação da diretoria. A minuta de resolução submetida ao processo de audiência pública propõe a alteração, então, do artigo 3º da Resolução 421 de 2010, que estabelece os critérios para o cálculo do montante de reposição e do artigo 6º da Resolução 453 de 2011, que dispõe sobre as posições involuntárias. Passo a apresentar agora as principais alterações efetuadas na minuta de resolução após sua submissão à audiência pública, que resultaram na análise feita por mim e pela área técnica. A maioria das contribuições refere-se à matéria regulamentada pela Resolução 421, que consiste na forma de estabelecer os montantes de contratos que serão considerados no momento do cálculo do montante de reposição, que vem a ser a quantidade de energia elétrica que cada agente de distribuição pode contratar nos leisões de energia existente, ou a menos um. Nesse sentido, que se buscou na proposta de regulamentação ora em análise, foi estabelecer a forma de verificar o decaimento real verificado nos montantes contratados e assim determinar o montante de reposição necessário para assegurar que a distribuidora obtenha necessária reposição. Assim, a partir do leilão A-1 a ser realizado em 2012, o montante de reposição será a diferença entre a energia média contratada no período antes do encerramento ou redução e a energia média contratada no período após o encerramento do contrato, já consideradas as alterações resultantes da participação no mecanismo de compensação de sobras e déficits, MCSD, ou aquisições feitas por geração distribuída. No caso de redução, o montante será a diferença entre os montantes médios antes e depois da redução. ou seja, se em um determinado ano a distribuidora teve um decaimento de, por exemplo, 10 MWh mês, a partir de um determinado mês, o montante que deverá ser considerado para fim de reposição no ano seguinte será de 12 vezes 10 MWh mês. Foi sugerido que o regulamento dispusesse sobre os seguintes assuntos. as distribuidoras afetadas pela portaria MME 294-2006, que dispõe sobre reduções nas obrigações de entrega da energia elétrica decorrente de fatos alheio à vontade dos agentes, deveriam ter os respectivos montantes de reposição reduzidos na quantidade adquirida via MCSD. Entende-se que não é necessário a alteração, vez que o montante médio dos contratos já considera as variações decorrentes da participação do MCSD. A divulgação pela ANEL até o 15º dia, que antecede a declaração dos leilões a menos um, dos montantes de reposição apurados para cada distribuidora. A sugestão foi incorporada ao texto do regulamento. Que no cálculo do montante de reposição de 2012 seja subtraída a cota de energia de ANGRA 1 e 2 que vier a ser estabelecida para as distribuidoras. A sugestão também foi incorporada ao texto do regulamento. Assim, no cálculo do montante de reposição não deverão ser considerados os montantes com contratos no ano A-1 via mecanismo de compensação de sobras e déficits ou geração distribuída para repor os montantes dos contratos que foram extintos ou reduzidos nesse ano. E os montantes não devolvidos no ano A-1 por migração de consumidor para o ACL no mesmo ano. Outra demanda foi o de estabelecer se contratos originados de leilões de energia nova que por determinação da ANEL ou por suspensão do registro na CCE tem o seu encerramento antecipado devem ser considerados no cálculo do montante de reposição. Em outras palavras a dúvida é se contratos de energia nova não efetivados devem ser substituídos por energia velha ou por energia nova. Para responder a questão a área técnica estabeleceu qual deve ser no seu entendimento com o qual concordo o tratamento dispensado a esses contratos que por determinação da ANEL direta ou indiretamente tem o seu encerramento antecipado. Para isso é conveniente em vista das contribuições recebidas explicitar o tratamento que será dado em termos de montante de reposição. Assim em relação aos contatos de comercialização de energia no ambiente regulado cujo encerramento seja antecipado por determinação direta ou indireta da ANEL entende que no caso dos empreendimentos que não entraram em operação comercial e que tiveram sua autorização revogada pela ANEL ou tiveram encerramento antecipado do contrato por interveniência da ANEL ou decorrente da suspensão do registro por parte da CCE entende-se que a frustração da contratação equivale àquela ocorrida em leilões frustrado por falta de oferta ou seja a energia referente aos CCARs atrelado a esse empreendimento deverá ser recontratada nos próximos leilões de energia nova até que ocorra a totalidade da recontratação seja por limites impostos existentes para o leilão A-3 ou por falta de oferta em leilões A-3 ou A-5 essa energia poderá ser considerada como exposição involuntária nesse caso busca-se preservar o sinal da necessidade de expansão do parque gerador No caso de empreendimento que já estava em operação comercial e pode continuar a vender a sua energia no mercado de energia elétrica o encerramento antecipado do contrato por intervenência da ANEL ou decorrente da suspensão ou de seu registro por parte da CCE determinará que a recontratação por parte das distribuidoras ocorra nos leilões de energia existente A-1 dessa forma o montante reduzido será considerado como de reposição será considerada exposição involuntária aquela decorrente de encerramento antecipado CCAR por parte da ANEL ou decorrente da suspensão do registro por parte da CCE nesse caso desde que a distribuidora acione a cláusula de resolução contratual conforme dispõe o inciso primeiro do artigo do parágrafo primeiro do artigo quarto da resolução 437-2011 nesse caso caberá a distribuidora avaliar a necessidade da sua participação nos MCSDs sendo que a não participação não influenciará na exposição involuntária quanto a resolução 453-2011 que estabelece em que casos a insuficiência de cobertura contratual do consumo e de uma distribuidora deve ser considerada involuntária as alterações propostas na minuta de regulamento submetida à audiência pública tem o objetivo de estabelecer o tratamento que será dado aos casos em que um determinado CCAR é encerrado ou tem o seu início adiado em decorrência de uma decisão da ANEL assim tomando como exemplo os casos conhecidos pode-se citar entre outros aqueles em que se decidiu pela revogação da autorização de um empreendimento de geração de energia tendo como consequência a suspensão dos CCARs ou quando a ANEL autoriza a postergação do início da operação comercial de um empreendimento ou ainda quando decorrente da suspensão do registro por parte da CCAR conforme determina a resolução 437-2011 em todos esses casos existem consequências para o CCAR que não estão sob a gestão das distribuidoras há então que se estabelecer quando é que essas alterações poderão ser consideradas como exposição involuntária conforme apresentado na sessão anterior o entendimento é que energia proveniente de um empreendimento que não entrou em operação comercial e ou teve sua autorização revogada não pode ser substituída por empreendimentos existentes devendo ser equiparada a uma energia nova e como tal deverá ser reposta nos leilões de energia nova havendo a revogação da autorização o registro desse contrato na CCAR será suspenso cabendo à distribuidora buscar a substituição dessa energia a eventual insuficiência de cobertura contratual no consumo da distribuidora verificada no período entre a suspensão do CCAR e a reposição da energia em leilões de energia nova deverá ser considerada como involuntária desde que a distribuidora acione a cláusula de resolução contratual conforme expõe o dispositivo já mencionado da resolução 437-2011 durante esse período poderá a distribuidora se julgar conveniente participar de leilões de ajuste ou MCSD com vistas à redução do montante descontratado por outro lado o regulamento deixa claro que se a distribuidora e o vendedor livremente acordarem o encerramento antecipado do contrato ou sua redução seja de quantidade ou prazo não será reconhecida exposição involuntária por parte da distribuidora relativa aos montantes contratuais reduzidos então esse em resumo é o que trata lá o regulamento então passa o dispositivo fundado nesse exame e nos demais considerações constantes do processo voto pela publicação do regulamento alterando a resolução normativa 421-2010 e 453-2011 na forma da minuta anexa eu voto ok discussão tormeu dois pontos um sobre a questão que nós discutimos no primeiro item é extraordinária a brade indagou se haveria necessidade de ser declarada se integraria um montante de reposição o eventual montante que ela descontratou de ser ser de energia nova descontratação amigável isso acho que não ficou claro na minuta de resolução tem até uma previsão de que os contratos que tenham sido encerrados em razão de ato da ANEL ou suspensão de registro na CC não integra o montante de reposição mas é que nos falou o contrato que é encerrado não em razão de ato da ANEL mas em razão de negociação bilateral então ficou sem resposta para essa dúvida da abrade então acho que seria o caso aqui de acrescentar talvez no próprio inciso segundo que o contrato de empreendimento que não esteja em cooperação comercial que tenha sido encerrado por deliberação das partes também não seja integração no montante de recomposição ou seja não seja obrigatório que não seja obrigatório isso aí é porque ela pode contratar isso ainda não de energia nova segue a mesma linha o que se quis aqui no regulamento pelo que eu entendi é que a energia nova que for descontratada por revogação ou seja ela não não vai para montante de reposição e na energia nova ela vai verificar se ela já tem energia suficiente se é preciso ou não daquilo então é só é um acréscimo aqui porque já está claro que não caracteriza exposição involuntária então não tem o que se mexer lá no artigo 6 parágrafo 2 que fala lá da regra do máximo esforço mas acho que convém fazer esse acréscimo aqui no segundo no parágrafo 2 inciso 2 do artigo 2 alguma observação doutor Fred você acha que já mas eu acho que é importante deixar isso claro essa questão foi levantada colocou que ela não que ela não é uma exposição involuntária fica claro que é um um acordo entre as partes então a gente achou que não era necessário colocar que não faz parte de um montante de reposição porque é critério da distribuidora atender o seu mercado no futuro quer dizer se ela é uma energia nova que deixou de existir ela tem que substituir por energia nova na medida da sua conveniência pode até constar do regulamento mas nós achamos que era excessivo não precisava acho importante constar até porque a dúvida existiu foi formulada e está claro que é involuntária a exposição que é voluntária a exposição isso está claro agora se ela tem que recontratar isso no montante de reposição não, mas é que está claro que a energia nova tem que ser substituída pela nova mas aí você delimitou a nova que é substituída pela nova é aquela que é encerrada em razão de ato da anel ou suspensão de registro essa não está em nenhuma das duas categorias então se você delimitou e essa não está lá você está delimitando o que que não integra o montante de reposição e você não colocou essa lá tem Fred acho que não há dúvida com relação a ideia ao conceito o doutor João está dizendo é o seguinte não seria demais deixar isso claro porque de fato foi bem tratada a questão da exposição mas se ela deve ou não fazer parte do montante de reposição isso não está claro é suficiente eu acho que não é demais clarear não é nem que é demais o tempo é restritivo é restritivo então ela não vai ela não deixa quer dizer aqui está listando o que que não vai integrar o montante de reposição isso é restritivo como não está aqui integra o que tem que estar claro é que esse montante ele não pode ser considerado como exposição involuntária também já o regulamento já leva a essa compreensão já está claro a questão é que se integra no montante de reposição e aqui está dito o que que não integra dado que a lógica é essa de que a energia nova ele contrata em Londrina de energia nova tem que estar aqui de estado que isso também não integra é só deixar claro que não integra que não há dúvida com relação ao conceito todos nós entendemos que não deve mesmo integrar mas a escrita talvez não esteja clara o suficiente a gente faz essa só colocar lá não tem problema tranquilo a gente incorpora aí o outro ponto doutor meu foi essa dúvida da ampla aí uma uma dúvida em que fiquei aqui no artigo no parágrafo terceiro do artigo terceiro está indicado o seguinte do total apurado nos incisos primeiro e segundo que são os incisos que cuidam da composição do montante de reposição deverão ser subtraídos os montantes adquiridos nos processamentos do MCSD liquidados até a data prevista no parágrafo quarto eu acho que o problema da ampla está aqui o que a ampla falou foi o seguinte teve a descontratação da CIEM para não ficar subcontratada ela foi a diversas diversos MCSD e conseguiu repor aquele montante decorrente da CIEM se esse montante que ela conseguiu repor virar montante de reposição ela vai ter uma sobrecontratação exagerada então o que eu entendi é que o parágrafo terceiro já deixa claro que esse valor que ela comprou em MCSD faz com que aquele montante decorrente da redução da CIEM não vai para o montante de reposição essa é a dúvida que fiquei isso até que no regulamento novo ela não precisaria ter do MCSD seria exposição involuntária dela porque ela teria contratado uma energia que deixou de existir por uma energia nova então ou se essa usina não deixou de existir porque no caso da Uruguaiana fica estranho porque ela a garantia física dela foi zerada mas ela manteve autorização aí ele teria que contratar só em energia velha e não com energia nova do jeito que ele fez mas acho que o regulamento daqui para frente deixa claro esses casos agora no caso dela acho que ela está dizendo que ela está sobrecontratada acima lá de 103% que ela fez todos os esforços conforme os regulamentos vigentes que mudaram várias vezes aqui só uma observação hoje pelo que eu percebi da apresentação ela não está sobrecontratada ela está contratada ali nos 100% mas caso caso esse valor correspondente à redução da energia de Cien integre o montante de reposição aí ela vai ficar significativamente sobrecontratada eu fiquei com essa dúvida se foi em função do jeito que o Julião colocou ou se em função de que ela estava subcontratada em função da energia de Cien ela buscou essa energia na MCSD mas como tinha comprado um leilão de energia nova e aí pegava a partir de 2013 com essa energia que negociou na MCSD também esse contrato continuava e ficou sobrecontratada é isso que eu entendi ele pode esclarecer que ele já comprou essa energia que passam também de 2013 leva uma uma incoerência nossa se a gente exige o máximo esforço para que ele reverta e depois a gente integra isso no montante de reposição ele vai ter uma sobrecontratação que ele devidamente buscou eliminar a subcontratação então aqui no parágrafo terceiro eu entendo que o que ele comprou em MCSD abate foi o que eu li do parágrafo terceiro agora o que eles compraram o representante da ampla menciona que foi comprado também no leilão de Santo Antônio o leilão de Santo Antônio não abate se começa em 2013 é porque não vai fazer parte do montante de energia velha ele já comprou isso aí o parágrafo terceiro então resolve o MCSD resolve o problema da sobrecontratação da ampla porque isso é importante a gente leva um resultado a gente cria um resultado perverso não é o que eu falei daqui para frente um caso como desse está resolvido pelo regulamento a causa do caso dele se ele já comprou ele vai já estar sobrecontratado porque ele já comprou Santo Antônio já entrou no MCSD que são contratos de energia velha que vão findar daqui 2, 3 anos então ele já está sobrecontratado no ano que vem mas aí o MCSD não vira o remontante de reposição pelo que eu entendi a soma do que eles compraram em Santo Antônio mais MCSD que foi o suficiente para reverter a subcontratação mais do que foi suficiente eu acho que ele ficou a mais pela apresentação dele o problema que a gente falou quando ele contratou primeiro do Santo Antônio como contratou a partir de 2013 como lá exigia naquela portaria do ministério que ele ficasse toda a forma de energia ele buscou depois de ter comprado em Santo Antônio um MCSD é isso que aconteceu e aí com esse MCSD ele fechou o buraco que ele tinha ali antes de 2013 só que isso prolonga depois de 2013 então ele fica sobrecontratado mesmo para 2013 mas se eu não tiver a obrigação de recontratar isso resolva o problema então está resolvido então o parágrafo terceiro resolve isso então está bom eu também entendi assim o parágrafo terceiro resolve que o Dr. Gabino colocou ali já ficou incorporado que é a questão que ele fica para as empresas lá que colocou a questão do pastelão devolvido de migração para o ACL se foi tratado também está é o pedido da Brad é o seguinte está considerado ali que quando imagino que uma distribuidora tenha um contrato que acabou no meio do ano tinha 10 megawatt médio e reduziu para 5 por exemplo aí ele tem que isso vai fazer parte do montante de reposição só que daí sai um consumidor dele no valor de 5 megawatt e ele tem direito a bater reduzir esse consumo então em vez dele reduzir ele mantém esse contrato ele não reduz porque o consumidor saiu então essa diferença é batida então o montante de reposição dele é zero porque ele já está o mercado dele caiu e se adaptou mas isso resolve o problema de algumas distribuidores inclusive isso foi uma contribuição na audiência pública que nós acatamos o que eles colocam que tem outras distribuidoras que oscilações do mercado eles usavam a saída do consumidor eles optavam ou não em reduzir o montante então tira essa flexibilidade então sugerimos que se colocasse a critério da distribuidora isso pode ser feito mas é que operacionalmente vai complicar um pouquinho para nós e para eles em termos de prazo porque a gente tem que publicar esse montante como foi pedido 15 dias antes da declaração do leilão A-1 então a gente tem que antes de informar nesse prazo informar a distribuidora o montante calculado é tanto e aí ele tem que correr e dizer assim olha não é tanto é menos que tanto por causa disso talvez esses prazos aí a gente tenha que é possível fazer mas complica um pouco operacionalmente não é mais uma conta vai exigir que tenha uma interação aí entre a ANEL e as distribuidoras mas Alfredo não poderia dizer se temos que divulgar com 15 dias de antecedência que ele tem que informar com 30 dias de antecedência essa informação do qual a saída de consumidor que ele quer que seja repercutido é pode ser pode ser que tenha colocar aí mas aí podemos botar dessa forma não é exatamente o que eles propuseram mas se não se não pelo menos mitiga em grande parte porque se não fica uma 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 questão circular que você não consegue resolver é consegue mas demora mas demora essa ideia é boa que ele tenha que declarar a gente coloca aí até isso aí 30 dias antes pronto resolve o Fred posso aproveitar a declaração a exposição voluntária de que trata aqui o artigo 6 parágrafo 2 é que eu estou sem a resolução principal é a exposição tanto positiva quanto negativa é é sobre contratação involuntária e a exposição involuntária a resolução trata disso trata dos dois porque a gente está com um problema agora que é o seguinte tem um vai ter MCSD trocas livres na semana que vem nós temos várias distribuidoras que tem contratos com usinas do A-3 e do A-5 que nós já sabemos que possivelmente haverá revogação das outorgas no entanto a revogação ainda não ocorreu por força de decisão liminar então as distribuidoras hoje estão sobrecontratadas como elas estão sobrecontratadas e não há nenhum comando nosso em sentido contrário elas possivelmente vão declarar essa sobra no MCSD trocas livres ou seja essa falsa sobrecontratação que é uma sobrecontratação que existe hoje mas possivelmente vai deixar de existir vai levar a declaração de sobra em MCSD e ela vai vender energia em MCSD energia existente então sai do mix uma energia barata levando a um aumento do custo médio de aquisição de energia elétrica diante disso não é o caso de aqui a gente criar um parágrafo dizendo que no caso de não caracterizará sobrecontratação involuntária a existência de montante correspondente à usina cujo termo de notificação já foi lavrado mas cuja revogação não ocorreu em razão de eliminar eu acho uma preocupação excessiva como ele disse vai ter outro MCSD de troca livre em novembro ele não precisa declarar agora se ele tiver dúvida dessa saída ele pode declarar em novembro em novembro ele só consegue resolver dois meses não mas a gente está falando do ano que vem nós estamos a exposição involuntária sim seria desse ano no ar mas o regulamento é todo adaptado para montante de reposição essas coisas que vão ocorrer no ano que vem talvez ele possa declarar uma quantidade se não se efetivar isso aí uma quantidade maior de novembro minha preocupação é para o desse ano mas isso aí a gente trata isso depois internamente e vê como é que a gente soluciona isso acho que até no ato de deliberação daquele ali a gente poderia criar algum porque aquele seu pedido depois aquela consulta que eles fizeram o que eles estão pedindo da CCE é que a data de declaração deles do MCSD que teria que ser até hoje que passe para a semana que vem aí teria que ter já uma decisão da ANEL com relação àqueles processos na semana que vem porque o máximo que se conseguiria adiar dessa declaração seria para a semana que vem aí fica complicado um prazo assim que talvez não resolva a gente tenta internamente ver que o problema vai acontecer que as pessoas vão declarar uma sobra e vão resolver essa sobra num contrato barato é prejudicial para a tarifa leva um aumento de tarifa exatamente vou insistir num ponto que tem muito a ver com a nossa discussão mas não quero entrar no específico da discussão o gráfico que o rapaz apresentou ali na sustentação oral dele mostra que o ano que ele teve a maior sobrecontratação não sei se ele quis colocar o número exato mas não chegou a 10% se deixasse a distribuidora administrar essa discussão aqui não existiria pois a distribuidora sequer tem a obrigação de acertar o seu mercado entendeu fiz questão de olhar aqui na CCL o PLD médio 2009 10 e 11 tirando o 10 subiu um pouco o de 10 fez 76 reais todos os outros foi 30, 40 reais se deixasse sobrecontratado sem MCSD a discussão não existiria e o consumidor sairia ganhando como ele é obrigado a contratar 100% tem que ter MCSD montando de reposição então eu insisto deixa pelo menos 5% para a distribuidora administrar nós estamos carregando um risco para o consumidor nós já temos tempo suficiente 8 anos para verificar que contratação de 100% leva a isso leva a gravação dessa reunião para quem tem a responsabilidade de mudar a lei ver isso aqui a luz da resolução que aprovamos recentemente como é que chama impacto regulatório eu não sei como é que nós chamaríamos essa discussão é só para a gente ter um pouco de consciência pode ter certeza que não vai demorar 6 meses vamos ter que mudar essa resolução para mais empenho que o Romeu a 100 tenha tido porque vai ficar rodando 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 entendeu então é só fazer a conta para mostrar o quanto o consumidor da ampla ganharia se ela pudesse ter ficado sobre contratado 5% e mais embora o rapaz não contou a história toda a ANEL não aprovou o despacho aprovou a ampla pediu para reduzir o contrato nós aprovamos teve muita coisa voluntária o mercado caiu mas claro as normas seguintes mandam contratar 100% tem MCSD etc então eu acho que é bom esfriar a cabeça porque senão a gente vai ficar o 100% leva toda essa nossa discussão que eu acho necessário super importante em relação ao que nós temos a norma avançou para caramba mas eu acho que mesmo assim nós vamos continuar remando remando e eu não sei o que o consumidor ganha Edivaldo está resolvido no âmbito do decreto ou precisa ser mexer na lei só no decreto poxa então melhor ainda ok mas é que eu vou meio que bater ponta de faca mas eu vou insistir até cansar não, não eu só estou porque pela minha lembrança é o próprio decreto que disciplina isso poderia ser até talvez seja até mais fácil se convencerem disso bem então vou incorporar essas duas alterações que já discutimos aqui na versão que está aí posta ok votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de tudo decidiu então pela publicação do regulamento aprovação publicação alterando as resoluções normativas 421 de 2010 e 453 de 2011 na forma da minuta anexa com a incorporação das alterações que foram aqui debatidas e aí e aí